Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo porque em relação ao debate no programa Zona de Conflito na Rádio Vlogs com o Conde Lopé, muitas pessoas reclamaram, acharam que eu tomei uma atitude passiva diante do debate. Eu quero discutir aqui a forma do programa e como eu entendo que deva ser um debate. Eu acho que está havendo um equívoco por parte de quem criticou. O nome do programa se chama Zona de Conflito. Conflito do quê? Não é de grito, não é de quem disputa no grito, muito menos de quem corta mais o interlocutor. É um conflito de ideias e assim será mantido. É um programa bem elegante, educado, sem barraco. Quando você tem um programa desses numa rádio, você tem que... Isso vale para qualquer programa de rádio. Você tem que priorizar a clareza no áudio. Você tem que evitar ao máximo o ruído. E o ruído é gerado justamente quando duas pessoas falam ao mesmo tempo. Então, numa rádio é imprescindível que uma pessoa fale e a outra escute. Quando você chama alguém como convidado, você não está chamando a pessoa para ela ser achincalhada, ou ser ridicularizada, ou você montar em cima dela. Até porque, se eu fosse seguir esse caminho da bacharia, rapidamente ninguém mais participaria do programa. Então, o que tem que imperar nesse programa é o respeito. É a troca de ideias e o respeito ao espaço do outro. O diálogo é feito de falas, mas você tem que saber ouvir também. Então, para deixar minha posição bem clara, eu quero mostrar dois programas de debate diferentes. Um bem educado e um que é uma bacharia, na minha opinião. O primeiro vai ser um debate da BBC, que eu considero um modelo de educação, um modelo de programa de debate, onde cada um tem o seu tempo para falar. South Africa, though, did abandon, didn't it, its nuclear weapon program? I think the only country to have done so. Yes, we did. And my president is on record saying that we are going to use the different nuclear applications to feed and heal the nation. Because, as we speak, we are the world leaders with radioisotopes, which is used in the intervention for x-rays. Okay, and just on this final question of the dual application of nuclear technology, civilian as well as military. Srikumar, Banerjee, a point you want to make there? We all know about this. This is nothing new to know that, yes, nuclear technology has both ramifications. It could be used. It's a form of energy. In fact, you should look at it purely from an angle of science. That is, it has a million times more potential than the other form of energy. Just because you are getting the energy from the nucleus, where the particles are bonded by a force, which is a million times stronger than the... Now compare, for example, with MTV Debate, in the time in which the Lobon was on MTV. But there is also a lot of philosophy, a part of the religion, a society... The problem is... First, because there is no neutrality, there is no... But there is no religion there. You put a person, for more that she wants to be, and we believe that... Isenta, right? Isenta, she doesn't. She doesn't. And it will create... Além of what, there is a problem that I think is fundamental, and that precede this, that is the thing, the Estado is like, the ateu... But for this... The imposto that the ateu pays... The ateu is... The imposto that the ateu pays... But you can't go out of it. You can't go out of it. You can't go out of it. You understand my point of view? Ficou well clear, now, the difference between a debate civilized, respectful, well-educated, and a real barrack where you hear just noise and not understand anything? Inclusive, some people asked me to be more incisive in the debate. A questão não é ser incisivo. Eu posso ser incisivo aqui no vlog? Posso. Por quê? É o meu canal, aqui eu tenho espaço à vontade, eu estou diante de uma câmera, eu posso me expressar como eu quiser. Agora, quando você chama alguém como convidado, ainda que você possa até ser incisivo, você não pode ser deselegante, você não pode usar de artifícios como pressão, ou falar, eu vou fazer uma pegadinha, ou eu vou armar uma armadilha para a pessoa. Não é essa a ideia do programa. Eu não tenho interesse nesse tipo de barraco-baixaria. Então, deixar bem claro, zona de conflito, da minha parte, sempre vai ser um programa de alto nível, onde os convidados serão ouvidos, e eles terão o tempo que for. A única crítica que eu aceito, e isso a gente pode mudar no próximo programa, é em relação ao tempo. A gente já, na metade do programa para frente, ou na parte final, a gente colocou o tempo para os ouvintes, e isso funcionou bem. Então, a gente pode estabelecer, digamos, uma métrica de tempo, e aí cada um tem o mesmo tempo para falar, e ótimo, mas sem que nenhum corte o outro, porque cortar o outro, e discutir no grito, é baixaria, e não é isso que a gente quer, muito menos eu. E outra coisa, aprendam a valorizar a qualidade dos argumentos. Eu sempre defendi o seguinte, o argumento, ele tem força própria, é algo intrínseco a ele. Não depende do tom de voz, não depende se você é capaz de cortar o outro, ou fazer gestos mirabolantes, ou sacadas geniais, não é isso. Se o argumento for válido, se ele tiver razão, se ele tiver lógica, a pessoa vai entender, não importa como ele seja dito. É isso que eu quero deixar claro aqui. Mas quem quiser, o espaço continua aberto, há críticas, podem continuar criticando, a gente quer incentivar o senso crítico, mas também a gente vai refutar as críticas que, pelo menos eu, considero infundadas. a gente vai se torna muito baixo. A gente vai se tornavicrário, a gente vai se torna a mais importante. A gente vai se torna para meio com o dedo, A gente vai se torna a mais volta, O que é isso?